De volta com o Jogo do Poder, hoje com participação do líder do PMDB na Câmara, deputado Eduardo Cunha. Deputado Eduardo Cunha, como o senhor falou, a emenda não foi de sua autoria de oito partidos, o senhor apenas aglutinou. Mas fato é que o senhor personalizou um pouco esse confronto, quer dizer, o Congresso confrontou o Palácio através da sua pessoa. Isso, de certa maneira, traz algum tipo de embaraço político? Parece que, por exemplo, disseram ontem, saíram várias notas, que seus aliados que têm cargo no governo serão exonerados. Enfim, há um confronto entre a sua pessoa e o Palácio do Planalto? Bom, em primeiro lugar, eu não tenho cargo no governo. Eu sou bem a cavaleiro que eu não tenho qualquer cargo no governo. Em segundo lugar, a gente precisa aprender qual é a essência do parlamento. O parlamento está para debater. Se eu não puder debater no parlamento o conteúdo de uma proposta enviada pelo Poder Executivo no detalhe, então eu deixei de ser parlamentar. Então nós precisamos aprender que tem que ser comum o debate dentro do parlamento. Uma coisa é a situação política. Quando chegou o fim da madrugada, que virou de manhã cedo, havia uma obstrução da oposição em cima da redação final. Eu fui para a tribuna e fiz um discurso para dizer o seguinte, enquanto havia debate de conteúdo, cada um expressa a sua posição. Uns ganham, outros perdem. Em algum momento você ganha, em algum momento você perde. Quando virou um debate político, que não quer que o governo implemente a sua proposta, aí o PMDB tem lado. E o lado do PMDB é o lado do governo. E aí eu fui contra qualquer tipo de objeção. Então são situações completamente diferentes. Meu papel como parlamentar é poder aperfeiçoar as propostas. Senão não precisava ter parlamento. Fecha o parlamento e deixa o Poder Executivo legislar. Já tem o Judiciário que quer legislar. Se você vai deixar o Executivo legislar, eu não preciso ter parlamento. Então se eu não puder debater uma proposta, debater um detalhe, entender, porque a maioria dessas medidas são feitas por tecnocratas. E esses tecnocratas têm o mínimo noção da realidade. Eu disse numa entrevista que saiu no Jornal Valor Econômico na semana anterior, que quem reedigiu essa medida provisória nunca viu um contêiner na vida. Então não sabe nem como é que funciona o porto. Eu já vi... Não, não, não. Não é crítica a ninguém. É porque todos nós defendemos as nossas assessorias, às vezes, para fazer alguma coisa. E às vezes você pega um tecnocrata e coloca escrito no papel algo que ele não tem noção de como é que funciona na vida real. Eu, por acaso, já vi como é que um navio desembarca, já sei como é que é um navio cargueiro na minha vida, já visitei porto, eu conheço. Então essas pessoas que conhecem, conseguem ter uma visão quando lê no papel, alguma coisa que está sendo proposta. Se eu não puder debater, se eu não tiver condições de mostrar que eu acho que está equivocado de uma forma que está sendo proposta, eu tenho que abrir mão e você falar a verdade. Mas, deputado, o senhor assustou o país. Eu vou dizer, eu não sei como é que foi a sua empolgação dentro desse projeto, dentro desse episódio aí, mas o Congresso, na verdade, é feito para debater. Isso, na verdade, está montado... É a missão pretiva, né? Quer dizer, se esse debate não puder acontecer, realmente, como disse o deputado, perde sentido. A sociedade não está habituada ainda com esse tipo de confronto, assim, né? Mas, por exemplo, a oposição ficou meio perdida nessa votação. Porque ela votou contra os seus princípios. Não, exatamente, o PSDB, né, que votou, e o próprio bem, em tese, tem como princípio, digamos, um avanço da privatização dos serviços públicos, o que a medida, de certa maneira, contempla. O PSDB votou, fez uma instrução, não é incoerência, deputado? Você estava até contando a história do Aécio. O Aécio, quer dizer... E o Aécio, na hora, não votou. Não, não, na hora de voto do Senado, ele saiu do plenário. Quer dizer, porque, falando contrariar os princípios, talvez, mas, ao mesmo tempo, se votasse a favor... Deixa eu botar a pergunta... ...queria ajudada, presidente Dilma. Deixa eu botar a pergunta. Eu queria saber o seguinte. A Casa Civil e a coordenação do governo, o senhor acha que ela funcionou corretamente nesse episódio? Ou eles... Faltou a articulação. Ou faltou a articulação. Não, a articulação política do governo está muito fraca. Não há dúvida com relação a isso. A falta de articulação política do governo é que levou a todo esse confronto. Nós estamos num momento lá que eu não quero personalizar se é o fulano, o deutrano dentro do governo, que eu não sei quem é efetivamente... Mas ele chega ali e salvar? Não quero personalizar. Não quero personalizar. Mas a realidade é o seguinte, porque a gente não sabe até qual o tipo de delegação que se teve para isso. Então é difícil você personalizar, porque houve uma condição muito dúbia com relação a esse processo. Mas que a articulação política do governo está falhando continuamente. Então, além do debate que eu fiz de conteúdo, e tiveram alguns também que me acompanharam no debate de conteúdo, teve também a chamada obstrução política de base. Ou seja, a própria base, insatisfeita do governo, viu que o governo estava dando importância a esse tema e valorizou a sua posição dentro desse contexto. Consequentemente, para criar realmente um estresse, para poder, digamos assim, fazer um chamamento à situação política. Isso seria para forçar a liberação das emendas orçamentárias dos parlamentares, que parece que o governo vai liberar um bilhão agora. Essa seria, digamos, a intenção? Esse seria o interesse? Ricardo, olha aqui, quando saiu essa notícia no jornal, a minha bancada estava reunida e tomou um posicionamento claro. A nossa bancada não aceita um centavo de liberação de emenda parlamentar antes de se votar a proposta de emenda constitucional que torna impositiva a emenda parlamentar que está tramitando na Câmara dos Deputados e foi uma promessa de campanha do Henrique Alves. Então, nós não vamos aceitar. O PMDB... Então, tem chance de ser aprovado isso? Não será aprovada até o fim de junho. O postamento será impositivo nos secretários de emendas parlamentares? Será impositivo. Isso vai ser aprovado. O que nós não queremos mais ser submetido... Não é mendigar. Não é mendigar. É não parecer que nós somos corruptos, vendáveis, por causa de uma emendinha, a gente precisar vender o nosso consciência, o nosso voto. O governo não pode usar... Não é esse governo só não. Todos os governos na história usaram esse... Essa foi a bandeira do presidente Henrique Alves. Isso. Então, esse é mais... Agora, deputado, é uma novidade a obstrução da base política. Não, eu não disse que foi a obstrução da base. Eu disse que hoje... Isso é uma novidade. Não, assim, é uma obstrução política, não houve obstrução parlamentar. A forma que você tem de fazer isso é que você vara à madrugada e você não consegue encontrar o deputado para ficar presente lá a noite inteira. Ele não se sente estimulado para poder dar o seu entendo na totalidade e perfeitar um processo de obstrução. Uma coisa é estar presente um dia lá, às seis horas da tarde. Outra coisa é estar às quatro da madrugada. Nós varamos duas madrugadas. Na última, começou às onze horas da manhã do dia e terminou às nove e quarenta e dois do outro dia. Foram quase vinte e quatro horas dentro do plenário. Isso aconteceu. Então, para enfrentar a ambição dessa, é muito difícil. Tem que ter muito empenho e determinação. O governo, de certa maneira, tem a maioria folgada na Câmara. No entanto, em votações importantes, essa maioria quase desaparece. Porque o governo não trata a sua maioria de uma forma respeitosa. O que acontece? O que falta, deputado? Falta articulação política. O que seria? Falta o quê? Articulação? Todos os sentidos. Falta em todos os sentidos. Atender mais a bancada? O que seria exatamente? Você pega uma medida provisória como essa do esporte. Foram setenta e cinco artigos. Por que não se fazia como o presidente Lula fazia? Por exemplo, reuniu o conselho político e apresentava antes as partidas. Para que pudesse ter críticas. Para que quando ela chegasse no parlamento, chegasse uma forma mais suavizada. Essa observação é muito popular. Não acontece isso. Realmente. Eu não posso chegar lá e pegar uma mudança de marco. Porque se você olhar bem, se você fizer, por mais que se venda, porque aí a opinião pública comprou, é importante que compre, porque a gente está vendo as filas de caminhões para chegar no porto. Caminhão, mas caminhão virou filo de armazenagem, porque não tem armazenagem. Não tem ferrovias, estrada está esburacada. Então o governo, como não consegue resolver isso, criou uma forma de mostrar que quer modernizar através dos portos. Mas a única diferenciação que existe entre a medida provisória, que vai virar lei, e a lei dos portos existentes, é que você acabou com a distinção de carga própria e carga de terceiros. Fora isso, e isso poderia ser feito por decreto. Não estava nem na medida provisória. Que existe um decreto editado pelo próprio presidente Lula, o decreto 6.620, que estabeleceu qual é o percentual de carga própria de terceiros. Não poderia também ser enviado através de um projeto de lei? Podia não. Para ser feito mais um planeta? Para resolver isso que a medida provisória resolveu, bastava a modificação nesse decreto. Mas ele sintetizou uma coisa mesmo. O presidente Lula é o presidente Lula, e o presidente Dilma é o presidente Dilma. Não estou fazendo isso. Existe diferente. Não estou lá, estou dizendo que não existe. Estou falando de essa situação do dia. Vamos ao intervalo e voltamos daqui a pouco. E aí E aí E aí E aí